Bem-vindos e bem-vindas à programação da Casa Munde. Esse é o nosso Portas Abertas, o segundo Portas Abertas da semana. Nós tivemos ontem outra atividade também aberta ao público. A terceira, exatamente, a terceira. Tivemos outra atividade aberta ao público, com uma forma de dialogar com uma parte maior da comunidade. E hoje nós recebemos o professor Gustavo, escritor, e que nos propõe uma oficina que começa na próxima semana, a Literatura como Catedral. E hoje a proposta do Gustavo é falar um pouco sobre o prazer da leitura, mas o prazer da leitura por meio da análise do texto literário. Então eu não vou me alongar muito, porque já passamos aqui um minutinho do início da atividade. Fica aqui meu abraço a todos vocês, minhas boas-vindas. E, Gustavo, é tudo contigo. Legal. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigado aí para o Tiago e para o WhatsApp, pela acolhida aqui na Casa Munde, um lugar que eu já tinha feito curso, agora estou do outro lado, dando curso. Então é muito legal estar aqui presente, mesmo que seja de forma virtual. Estou até falando com o Tiago. A gente perde um pouco daquele contato todo que a gente tinha com as pessoas, de ter todo o aspecto sensorial da coisa, de comer uma comida, de beber uma bebida, de encontrar, de abraçar e tudo. Mas, pelo menos, a gente vai, enquanto não voltamos a esse momento, a gente vai tentando encontrar outras formas. Mas, eu não sei como tirar o meu som aqui, não sei se está atrapalhando vocês o som das entradas. Não, é só a gente que recebe, Gustavo. Está legal. Mas, só para dizer, então, para vocês, como o Tiago falou, eu vou começar agora um curso na semana que vem, vocês vão ser seis encontros, não é? E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do prazer da leitura, para introduzir um pouquinho a respeito de como é que vai ser o curso. Então, eu vou... Posso compartilhar a tela aqui? Só um segundinho. Está compartilhando? Agora entrou. Eu acho que está compartilhando a tela errada, não está? Ou está o PowerPoint? Não, está o PowerPoint. Agora, só tem que colocar o modo de visualização, Gustavo. Tá, tudo bem. Obrigado. Desculpa. Tudo certo assim? Oi? Ainda não carregou o modo de apresentação. Ah, tá. Aqui, para mim, carregou. Deixa eu ver aqui. Eu não sei para ti, Tiersa, que depende também da conexão de cada um. Não, ainda não está. Vai ali embaixo, Gustavo, na barra inferior, ali mais no canto direto. Aham. Isso. Ali do lado dos 60%. Tá. Do lado dos 60% tem um... E agora está aparecendo? Está aparecendo. Mas ali, ao lado dos 110%, tem um íconezinho que você clica ali e vai para o modo de exibição. Não, do lado esquerdo. No próximo, próximo. Próximo. Isso. Certo, agora? Ainda não carregou. Para mim, está carregado aqui. Tá. Mas quem sabe vai tocando assim, de repente... Eu acho que ele não clicou na telinha. Ali, no lado esquerdo do 91%, tem... Mas se no teu computador está assim, de repente é a questão da velocidade de conexão. No lado esquerdo tem uma telinha, Gustavo. No lado esquerdo do 91%. Aí, aí. Clica aí. Clica aí. É. Não funciona. Não abriu tela cheia para ti? De repente, descompartilha e compartilha de novo. Será que não? Isso. Deixa eu ver aqui. Está estranho isso aqui, porque para mim está saindo normal. É? Então, acho que vai... Bom. Então, acho que vai apresentar... Para mim também. Para mim também está normal. Inclusive, ele passou dois, três, e aqui passou... Então, acho que vai tocando assim, Gustavo. E... Tá. E vamos ver como tudo anda. Tudo bem. Bom, então, assim, já voltando, né? O que eu estava falando. Eu vou fazer, então, o curso. Então, assim... Mas antes de começar esse curso, eu queria falar um pouquinho a respeito do prazer da leitura, não é? Que é algo que, assim... É uma questão interessante nessas épocas até de pandemia. Eu estava conversando com outros escritores e com outras pessoas que são muito leitores e elas disseram que elas ficaram trancadas nos últimos dois anos. Elas estão tendo dificuldades para ter leitura, dificuldades para voltar para a leitura. O que é um contrassenso, se a gente for pensar, não é? Porque, afinal de contas, nós estamos mais tempo em casa, tem mais tempo para ficar... Dá mais tempo para ficar restrito à leitura, a ter esse prazer e tal. E por que a gente não está buscando ele? Então, assim, eu comecei a conversar e eu notei o seguinte... Teve um momento na nossa vida que a magia da leitura acabou se perdendo. A gente não sabe qual foi o momento que isso aconteceu e muita parte desse momento que a gente acabou perdendo, muita parte dessa magia que a gente acabou perdendo, ela vem em função do fato de a gente ter perdido aquele contato mesmo com o livro. Então, eu vou contar para vocês uma pequena história que aconteceu comigo. Agora, a questão de uns quatro anos atrás, fizeram uma entrevista, e eu fui uma das pessoas que respondi, não é? Perguntaram assim, qual foi o primeiro livro que te marcou, a leitura te marcou? E isso me fez voltar no passado, me fez, assim, recapturar muitas das minhas sensações de leitura. e eu acabei, assim, eu cheguei, eu fiz uma longa descrição. Eu peguei o seguinte... Eu me lembro nitidamente, eu tinha sete anos de idade, eu cheguei na prateleira dos livros adultos da biblioteca, do Colégio Santo Antônio, onde eu estudava, e eu tirei um livro ali, eu olhei a capa do livro, eu disse assim, era uma capa dura, e tinha um homem em cima de um cavalo, com uma lança, encarando um elefante. E em cima do elefante tinha um outro homem, não é? E eu achei aquela capa, me apaixonou, e eu peguei o livro, e o livro, eu comecei a ler, não consegui mais parar, e foi a primeira vez que eu senti que eu estava realmente lendo um livro, que eu tinha entrado na história, que eu era parte da história, que eu estava mesmo, assim, vivenciando a experiência integral da leitura. O fato foi que eu fiz uma descrição tão vívida, uma descrição tão colorida a respeito disso daí, foi que uma pessoa que estava lendo isso daí, ela disse assim, só um pouquinho, eu conheço esse livro. E eu não lembrava do nome do livro, da editora, do nome da autora, não me lembrava nada, eu só me lembrava da magia da história. E eu, então, peguei, pedi para que a pessoa, no caso, essa daí, leu isso daí, leu a descrição, eu sei qual é esse livro, e ela acabou achando o livro, comprou o livro, não sei, e me enviou o livro. Eu tenho o livro até hoje, não sei se vai dar para ver aqui, mas é O Príncipe Invencível, Virginia Lefebvre. Eu nem sabia quem era a autora, qual era o título. Mas qual é que é o detalhe interessante desse livro? Detalhe interessante desse livro é que, mesmo com a minha descrição a respeito de como é que ele funcionava, eu me lembrava nitidamente da história, e a história era de quem? De Alexandre o Grande, não é? E tinha, assim, eu me lembrava de detalhes dos personagens, me lembrava de tudo, e isso já tinha se passado mais de 30 anos que eu tinha lido esse livro. E aí o que aconteceu foi que eu pensei, eu comecei a pensar, não sei por quê, será que de alguma maneira não passou a história do Alexandre o Grande, não entrou dentro do meu imaginário, dentro da forma com que eu vejo o mundo, não é? E com o passar dos tempos, eu fui, a minha leitura foi evoluindo, foi mudando, não é? E eu acabei notando um interessante percurso de leitura que me liga, indiretamente ou não, à minha experiência, por incrível que pareça, me liga ao Homero, me liga à Ilíada. Vamos voltar no passado. Alexandre o Grande, quando ele vivia na Terra ainda, ele foi aluno do Aristóteles, não é? E o Aristóteles deu para ele de presente uma Ilíada, que a gente só pode imaginar como é que seja. Era uma Ilíada toda decorada pelos melhores artistas da época e com comentários pessoais escritos pelo Aristóteles, ou seja, não era qualquer livrinho, não. O Alexandre o Grande, ele considerava tão precioso esse livro que ele levava, junto com o exército dele, ele levava numa liteira, ia no centro a Ilíada presenteada pelo Aristóteles. Aconteceu muitas vezes, antes de batalhas ou depois de batalhas, ele pegava, lia até a liteira, pegava o livro, abria e relia trechos da Ilíada. O que aconteceu? O Alexandre o Grande, isso só para vocês verem como a leitura, ela vai mudando com o passar dos tempos e vai chegando até a atualidade. O Alexandre o Grande, quando ele era apaixonado pela figura do Aquiles, bom, ele era tão apaixonado pela figura do Aquiles que ele foi, ele procurou e descobriu o túmulo onde estaria o corpo do Aquiles, que seria, no caso, numa ilha na Grécia. Ele era muito apaixonado e o desejo dele era como o do Aquiles. O desejo dele era ter uma vida curta, mas ter uma vida gloriosa. É o dilema do Aquiles. O que é melhor? Uma vida curta e gloriosa ou viver longamente e ter uma vida sem glórias? Esse é o grande dilema do Aquiles. E o Alexandre o Grande viveu 33 anos. E ele sempre com essa sombra, perseguindo ele de ser como Aquiles foi. Isso a gente vai pensar no Alexandre o Grande. No livro que eu estava lendo, ainda é a história dele. Não tinha nenhum desses detalhes. Isso eu fui descobrindo com o tempo. Qual é que é o outro personagem histórico que se liga, diga, de alguma forma, a Elíada? O Júlio César. Júlio César, quando tinha 33 anos, essa história está em todas as bibliografias dele, ele chegou, ele chegou no... Ele foi, no caso, ele também descobriu o túmulo, no caso, do Alexandre o Grande, e ele se ajoelhou e chorou. Aí perguntaram para ele, por que você está chorando? Ele disse o seguinte, eu tenho 33 anos. Na idade que eu estou agora, Alexandre o Grande já tinha conquistado o mundo. Então, a Elíada acaba passando para o Alexandre o Grande, acaba passando no Júlio César e muda todo o conforme do mundo, porque logo depois disso daí, Júlio César conquistou a Gália, teve uma série de outras vitórias e acabou formatando o Império Romano. Mas a gente vai um pouquinho mais além. Qual é que era o livro de cabeceira do Napoleão? A biografia do Júlio César e também a Elíada. O Napoleão também tinha esse desejo, como o Alexandre o Grande tinha, de conquistar, de ter o maior número possível, de conquistar o maior número possível de territórios e ter uma existência gloriosa. Então, a gente está vendo, são personagens históricos, todos ligados na figura, todos vindos numa longa linhagem que começa pela literatura. E aí a gente pode chegar até nem sempre foi para o bem, porque quem é que era o outro grande leitor da Elíada? O outro grande leitor da Elíada foi Hitler. Hitler também leu o livro. E Hitler, inclusive, tem um livro muito interessante chamado Biblioteca Esquecida de Hitler, que fizeram um apanhado de todas as anotações dos livros que tinha nele. Por incrível que pareça, Hitler também era um grande leitor, tinha mais de 20 mil livros. E entre os livros estava uma Elíada com muitas anotações a respeito de muitos comentários escritos pelo próprio Hitler. Então, a gente vê, é engraçado, a gente vai pensar como uma leitura pode mudar o mundo. Homero, que a gente nem sabe se existiu, escreveu no passado a Elíada, foi passando pelo Alexandre o Grande, pelo Júlio César, pelo Napoleão, pelo Hitler, e acabou numa biografia modestamente escrita, modestamente escrita pela Virginia Lefebvre, que foi um menino que estava lá nos seus sete anos, pegou numa biblioteca e leu. Então, a gente vai vendo como os livros vão acabando se ligando. E muita coisa do prazer da leitura está nisso daí. As histórias, elas repercutem, elas são como ondas, como pedras jogadas no lago, elas vão repercutindo e gerando outras ondas. Só que agora eu vou contar a vocês a minha outra parte nessa história. Eu costumo dar palestras para jovens, para crianças, falando sobre literatura fantástica, sobre literatura de terror e tudo. E um dos livros que eu abordo, eu não tenho como deixar de abordar, é a Elíada. e já aconteceu comigo, eu me lembro nitidamente que eu estava em uma cidade e eu comecei a descrever com tanta empolgação e falando na linguagem dos jovens mesmo, dizendo o seguinte, aí aqui ele chegou na frente do portão e disse assim, desce aqui, Heitor, que eu vou te mostrar quem é que é macho. Mostrando assim, bem na linguagem deles, que aconteceu, eu me lembro dessa palestra, que três alunos levantaram e saíram correndo para a biblioteca porque queriam ler a história. E eu pensei, ô, Homero, tu velho desse jeito, tu ainda continua fazendo as pessoas lerem, sonharem, mudarem o mundo. Então, tem muita coisa que vem do prazer da leitura, vem disso, qualquer livro que a gente lê, a gente não sabe qual é o livro, pode mudar todo mundo mesmo. Só que agora eu vou ter algumas coisas que nos afastam do prazer da leitura. Leitura por obrigação. Eu não sei quanto a vocês, ninguém gosta de ler obrigada, eu não gosto de ler aquelas coisas que me diziam, já na época do colégio, ler isso aqui, ler aquilo ali. É engraçado, porque muitas coisas que me mandavam ler por obrigação, depois, quando eu li por prazer, por vontade própria, elas, de repente, elas adquiriram outro gosto. Então, hoje, infelizmente, nos tempos atuais, nós estamos muito ligados a várias leituras por obrigações, leituras profissionais, leituras que a gente não quer fazer e acabam desgastando também esse nosso prazer que a gente tem pela leitura. Depois, textos mal escritos ou problemáticos. Isso daí é uma dor mesmo, é uma das coisas que eu falo muito, jornais, revistas, os textos são muito mal escritos, eles são mal pensados, eles não geram essa magia que a gente busca numa leitura. Claro, eles são textos que buscam informar, são textos que têm uma determinada finalidade, mas eles não têm essa magia que nos arrebata, no caso. depois, eu vou ter excesso de textos brancos na contemporaneidade. Branco está entre aspas porque isso é um conceito que eu vou pegar mais do adorno. O adorno diz que existem músicas, ele chama músicas brancas, que são músicas que são feitas para a gente não escutar, músicas que são feitas para preencher o silêncio. Vou dar um exemplo clássico, música de elevador, aquela música que está ali tocando, uma bossa nova, que você só escuta o som que está por trás. Para o adorno, isso não é uma música, isso é uma excrescência, porque uma música tem que ser feita com vontade de arrebatar o espírito, de fazer o ser humano alterar o espírito dele e atingir um outro estágio. Então, o adorno dizia, ele falava isso a respeito da música, mas hoje também existem muitos textos que a gente pode dizer que são textos brancos, textos que são feitos com a finalidade não de nos arrebatar o espírito, mas só com aquela finalidade mesmo de, pode ser um texto, por exemplo, uma postagem no Facebook, uma postagem no Instagram, pode ser uma propaganda, pode ser algum tipo de texto que eles têm principalmente uma função comercial e que não não alteia o nosso espírito. Isso aí nós estamos cheios. Se a gente for pensar assim, nós somos agora o mundo que mais escreve. As pessoas às vezes me dizem o seguinte, ah, eu não escrevo nada. Eu, cara, como tu não escreve nada? A gente passa o dia inteiro escrevendo. Queira ou não queira, a gente vai estar em algum momento escrevendo alguma coisa em alguma rede social, seja o WhatsApp, seja o Instagram, seja o Facebook, nós estamos o tempo inteiro produzindo. Só que muitas coisas que nós produzimos são textos brancos. Depois, falta de foco na leitura. Isso é algo que a gente tem empenado muito, ainda mais com as notícias ruins que tem, pumbindo por todos os lados. É muito difícil manter o foco na leitura. É algo que hoje, claro, existem uma série de exercícios que as pessoas fazem, de ler durante dez minutos, ler um parágrafo e depois tentar sintetizar em frases. Existem exercícios, mas a falta de foco na leitura é um mal muito constante hoje. Depois, a falta de espaço de leitura. Sabe aquelas coisas que de vez em quando a gente olha aquelas imagens e fica pensando que gostaria de me sentar nessa rede com esse sol, com essa relva ao redor, de sentar para ler um bom livro. Isso hoje, infelizmente, é uma utopia. A gente gostaria de ter esse espaço, mas a gente tem que criar espaços dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia. A Virginia Woolf tem um texto maravilhoso que ela fala, Um Teto Todo Seu, em que ela fala que o importante para uma escritora, no caso, ela estava falando que o importante para uma escritora é ter uma renda que permita ela se sustentar, que não tem que ficar trabalhando e tudo, e tem Um Teto Todo Seu. Um Teto Todo Seu interpreta o espaço que ela tem dentro do dia para escrever. Isso aí a gente pode também adaptar perfeitamente para a leitura, de criar um espaço, de criar um tempo, de criar uma maneira. Aquele momento ali é só para dedicar da leitura. Depois, falta de tempo de leitura. Muitas pessoas me falam, ah, eu não tenho tempo para ler. Eu sempre boto isso daí numa outra perspectiva também. As pessoas que falam que não tem tempo para ler são pessoas que de vez em quando leem em jornais, leem até a coluna dos obituários dos jornais, as pessoas leem tudo, as pessoas leem bastante. Tempo para leitura que a gente tem. A gente não tem aquele tempo para leitura concentrada, para leitura para buscar o prazer mesmo. A gente tem leitura para nos buscar informações, leitura para nos buscar, e hoje a gente tem uma dezena de, tem até notícias falsas, tem de tudo, agora que a gente tem que pensar, não é? Mas leitura é algo que a gente tem tempo para leitura. O problema é que a gente, de vez em quando, emprega mal esse tempo. Depois, é algo muito que surgiu no contemporâneo, que é a busca de uma mensagem. A gente ainda vai hoje buscar um livro como se nós fôssemos crianças que estão lendo contos de fada. Qual é a moral da história? O que essa história quer me dizer? E, na realidade, a riqueza da literatura é não buscar a mensagem, é deixar a mensagem, ela vai mudando com o decorrer dos tempos. E isso é algo que a gente tem que, é um botão que a gente tem que desligar na cabeça para não ficar o tempo inteiro buscando, procurando. o que essa história quer me dizer? Qual é a mensagem sociológica que quer me dizer? Qual é a mensagem política? Qual é a mensagem econômica? A gente pode distrair dos grandes clássicos, a gente pode distrair a mensagem que nós quisermos. Podemos distrair mensagens, por exemplo, Os Trabalhadores do Mar, do Vitor Lula. Um livro maravilhoso e tudo, que tem toda uma questão social, que tem toda uma questão econômica, toda uma questão política. Germinal, Zola, outro livro, muita questão trabalhista, muita questão realmente social. Mas agora, por que eles sobreviveram até hoje? Porque eles ainda têm uma história e a história vai se renovando com o passar dos tempos. Então, hoje, nós, infelizmente, temos essa tendência de buscar um livro, buscar um conto, buscar uma história e pensar o seguinte, o que ela quer nos dizer? E, na realidade, o que a gente tem que buscar mesmo é o que a história, no caso, está querendo nos contar e nós chegarmos à nossa conclusão. Depois eu vou falar a respeito de um conto aqui e até vai ficar mais fácil até de aplicar isso aí. Depois, outro problema que nos afasta hoje da leitura é a sombra do autor ou da autora. Quando nós vamos ler hoje algo, a gente não tem como, a gente fica curioso quem é que escreveu isso, em que ano escreveu isso, em que circunstâncias escreveu isso e, como os autores e as autoras também, todo mundo é ser humano e todo mundo é falho. Às vezes, as pessoas mais falhas têm as obras mais bonitas, o que é um contrassenso. Eu me lembro do choque que eu tomei. Eu sou uma pessoa que gosta muito do Charles Dickens e o choque que eu tomei quando eu descobri o que ele fez com a esposa dele, que ele ficou casado com ela, não se divorciou e ficou o tempo inteiro, já tinha uma amante, ficou o tempo inteiro torpedeando ela. Eu fiquei pensando, como é que um homem que escreveu grandes esperanças, as aventuras do senhor Kikwi, que escreveu livros tão maravilhosos, poderia ter uma conduta tão crápula com a mulher? Então, a gente para para pensar nisso. Hoje, quando a gente vai ler algo, isso também, paulatinamente, nos afasta. É muito normal isso aí, toda hora dizer o seguinte, isso acontece, gostei muito do livro, o cara era misógino, o cara era machista, a gente lê, hoje a gente não tem como tirar a sombra de quem é que é o autor e quem é que é a autora. Agora, a única coisa que tem é que a gente esquece um pouco, às vezes, o prazer da história. Existem níveis, é importante saber quem escreve, sim, é importante, mas quando começa a entrar em colisão com a história, a gente tem que escolher ou um ou outro, tu fica com a história ou tu fica com o autor. Nunca esquecendo a importância de ver os dois lado a lado, mas também tirando um pouquinho o autor quando ele está prejudicando a própria produção dele. Depois, outra constante hoje é a busca de elas com a realidade. Isso sempre me lembra as pessoas que leem, por exemplo, livros de ficção científica e dizem assim, esse livro não é realista. Eu fico pensando, mas cara, é um livro de ficção científica, como é que vai ser realista? Para mim parece um contrasenso. Ou esse livro não segue, ou esse filme, às vezes falam também, falam muito de filme hoje, esse filme não segue as regras da física, do planeta, dentro da realidade que estiver, pode seguir outras regras, não é essa necessidade. Então, hoje tem todo, quando nós vamos ler, tem toda uma busca de elos com a realidade, quando na realidade tem que voltar para aquilo que o Aristóteles dizia, a realidade de qualquer produção poética, no caso, que ele falava, está dentro da obra, é ela que se basta, a verossimilhança interna da obra, só isso que a gente tem que contar. Se a obra, inclusive, for verossímil, e aí tem um exemplo do Sartre, que eu acho maravilhoso, que o Sartre fala que no mundo em que todos os cavalos falam, o ser humano que falar é o objeto inverossímil dentro desse mundo. Então, a gente tem que buscar elos da realidade, não com o mundo externo, não com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ainda que às vezes elas coincidem, mas buscar elos com a realidade que está dentro da própria obra. E eu acho que é o mais importante, que é o elemento até que me fez fazer, me fez propor esse curso da Casa Mundi, é a falta de vinculação ao ser humano. Quando a gente vai ler alguma coisa, a gente quer que a obra nos toque de alguma forma, ela seja capaz de entrar dentro de algum meandro que se esconde de alguma coisa nossa e trazer isso daí à tona. Então, hoje a gente tem essa falta, muitas pessoas escrevem por moda, muitas pessoas escrevem buscando, no caso, uma fama, buscando vender, buscando vender. Eu me lembro de alguns colegas escritores que me falavam que o meu sonho com o meu livro vira um seriado da HBO, porque eu vou ficar rico. Quando tu vai pensar nisso daí, a gente fala assim, qual é a história do teu livro? Ah, isso eu ainda não pensei, eu estou pensando em tudo que vai agradar a HBO. Então, não está vinculado a um drama humano. Quase todos os grandes livros que a gente foi pensar são livros que os dramas humanos vão mudando e a gente vai buscar conforto nesse livro e acaba descobrindo outras formas até com que ele funcione. Então, foi aí que eu pensei, não é? Fazer da literatura como catedral. Onde é que saiu essa frase? Essa frase, ela está no Ítalo Calvino, ela escreveu ela num livro chamado Por que Ler os Clássicos? Ele pergunta assim, o que é um texto clássico? Ele dá várias definições, mas uma das definições que ele dá é a seguinte, o texto clássico é aquele que a gente leva o leitor para andar, é como se ele estivesse andando dentro de uma catedral. Ele consegue ver o espírito, ele consegue se encantar mas ele não sabe como é que aquilo está de pé. Ele não sabe como é que a estrutura foi feita, como é que a estrutura foi criada. E aí, quando nós vamos pensar, não é assim, existem muitos, se a gente for pensar, existem muitas igrejas, igrejinhas, capelas, e tudo, templos, mas existem algumas que são catedrais, que são essas que estão sobrevivendo aos tempos. Claro, existem também muitos textos que a gente pode considerar como igrejinhas, como capelas, como templos, mas existem aqueles tempos, aqueles textos que realmente se alçam aos céus e a gente não sabe explicar qual é a magia que está dentro deles. Então, alguns textos até são encantadores por um tempo. A gente foi pensar na época que o Machado de Assis escrevia, por exemplo, o Machado de Assis não era tão vendido quanto outros autores da época. E hoje a gente nem sabe mais quem eram os autores e o Machado de Assis foi ficando. Isso aconteceu com uma série de outros escritores, alguns bem marcados com a época deles. Outros, eles crescem com o passar dos tempos. Um livro, de vez em quando, a pessoa escreve um livro e o livro, naquela época, não faz tanto sucesso. Esses dias eu me impressionei porque eu estava dando uma palestra sobre o conto da Aya, da Margaret Atwood, e eu falei que ele foi escrito em 1973. E as pessoas disseram, mas eu achei que ele fosse atual. Quando a Margaret Atwood escreveu, ela não imaginava que o mundo fosse mudar tanto, que fosse acabar entrando dentro da fantasia que ela tinha criada. Então, os textos, às vezes, um bom texto, um texto que funciona como uma catedral, ele fala com o futuro, ele não é feito para durar uma geração, ele é feito para as gerações que ainda estão por vir. Outros são relatos de situações temporárias. Se a gente for pensar em alguns textos, por exemplo, vou dar o Tchekhov. Tchekhov escreveu A Ilha de Sacalina. A Ilha de Sacalina é um relatório que ele escreveu para um relatório para o governo russo, falando a respeito das condições precárias dos doentes que eram levados para a Ilha de Sacalina. Hoje, a gente vai ler, é um livro, claro, que a gente lê, ele é um relato, ele é um relato feito com um propósito ainda até de denúncia, mas ele é um livro maravilhosamente bem escrito e que sobreviveu aos tempos. Então, a gente pode pensar que, às vezes, outro que escreveu relatórios, por exemplo, Guimarães Rosa, Guimarães Rosa, os relatórios dele, se vocês forem ler, ele trabalhava para uma prefeitura, ele escrevia relatórios altamente irônicos e engraçados até. E eles acabaram, esses relatórios, acabaram sendo compilados dentro de um livro. Então, às vezes, a pessoa, mesmo um texto, quando ele almeja alguma coisa a mais, ele deixa de ser relatório e vira outras coisas. Outro exemplo também, às vezes, existem alguns textos que servem como testemunho. testemunhos, por exemplo, do Holocausto, vários, vários escritores escreveram ótimos livros a respeito. Agora, por que a gente ainda fala do É Isto um Homem, do Primo Levi? Porque é um livro que sobrevive aos tempos e que fala muito da brutalidade do ser humano, que fala muito da resiliência do ser humano. Então, é um livro que ele fala algo que outras pessoas já falaram, ele faz um testemunho muito forte, mas ele é um livro que, por mérito próprio, ele acaba alcançando uma série de outras situações do mundo. E, claro, outros livros são feitos para ganhar dinheiro, mas outros livros, muitas pessoas falam, eu me lembro muito quando eu era jovem, por exemplo, que o meu pai gostava muito de ler o Harold Hobbes, Sidney Sheldon, pessoas que tinham uma fórmula, o James Michener, escrevia aqueles livros contando a história inteira de uma ilha, de um continente, e o meu pai gostava muito de ler esses livros e eles tinham uma fórmula, obviamente, que eles faziam para ganhar dinheiro. dos leitores, e para continuar, para se sustentar e para gerarem novos livros. Agora existem outros que foram escritos para ganhar dinheiro e acabaram virando obras de arte, por exemplo, o Dickens, com o conto de Natal. O Dickens, ele saiu, foi alguns dias antes do Natal, ele deu uma palestra e ele saiu andando pelas ruas de Manchester e pensando o seguinte, como é que eu poderia escrever uma história sobre o Natal e que fosse me dar um bom dinheiro? foi esse o pensamento literal dele. E aí ele voltou para casa, em três dias ele escreveu um conto de Natal e um conto de Natal, diga ou não diga, formatou grande parte do nosso imaginário do Natal, pelo menos em termos ocidentais. A figura do espírito, do espírito bom, do espírito ruim, os espíritos ruins são punidos, os espíritos bons são recompensados, tudo isso vem a partir do Charles Dickens. então o escritor que escreve com o objetivo ele normalmente não alcança, agora o escritor que escreve para tocar o ser humano, esse sim atinge múltiplos olhares e múltiplos tempos. E até eu citei aqui o Ítalo Calvido, mas tem um outro teórico que eu acho muito importante falar também que é o Daniel Arassi, um teórico francês. O Daniel Arassi tem um livro maravilhoso chamado Nada Se Vê. Nesse livro ele conta o seguinte, que chamou atenção nele, que às vezes ele ia, ele é um teórico da arte, às vezes ele ia em igrejas, por exemplo, igrejas que tinham sido feitas no período do Renascença, no período medieval, e chamava atenção nele que existiam obras que tinham sido iluminadas só por velas, elas não tinham como a luz solar atingiê-las, então não tinha como ela ter uma visão plena. Só que mesmo assim os pintores ali tinham feito os detalhes que ficavam no escuro, porque esses pintores eles também imaginavam que no futuro ia ser criada alguma espécie de luz que ia iluminar os detalhes, porque normalmente o cara vai pintar e o cara caprichava na parte que ficaria visível aos olhares do público, não é? Só que o Daniel Arassi fala, ele fica intrigado, por que esses pintores eles pintavam também os detalhes, o lado, não é? Pintava a parte que não seria vista pelo público, por exemplo, vamos pensar numa igreja, tem um enorme afresco na frente lá do altar lá, tu não tá olhando de vez em quando os cantos, o que importa mesmo é o centro da visão. E aí ele fala uma coisa que eu acho que também é aplicado isso aqui, às vezes a gente tá, a gente olha muita coisa, mas a gente vê muito pouca coisa. E os detalhes, às vezes, é o que dão todo sentido pra construção de uma história. e agora sim, já chegando assim, já perto do final, eu até, é mais ou menos como é que vai funcionar esse curso, eu vou falar a respeito de alguns contos que eu vou mandar antes, inclusive até, vou disponibilizar eles de uma pasta, todos os contos que eu vou comentar, só que nesse aqui, como agora, como era uma aula aberta, eu não tive essa oportunidade, então só vou falar um pouquinho a respeito dele, então, pra vocês verem como é que funciona uma obra que acaba atingindo uma série de aspectos dentro de uma série de aspectos humanos, não é? sem necessariamente ter esse tipo de intenção desde o início. Juan José Morozói, ele foi um escritor uruguai, e já começa a história dele, já é fascinante, ele foi um cara que raramente saiu da cidade dele, que ficava na fronteira, uma cidade bem típica do interior uruguai, ele foi, existem relatos que ele foi duas ou três vezes a Montevidéu em toda a vida dele, ele viveu o quê? 58 anos, né? Então, ele teve assim, ele passou toda a vida dele ali, a produção dele foi toda dentro dessa cidade, ele normalmente publicava, ele não tinha essa pretensão de, ah, quero vender um monte, quero ser famoso e tudo, ele publicava no Jornal da Cidade e tudo. Só que o que aconteceu foi que ele acabou escrevendo vários contos e alguns contos dele acabaram se tornando assim, entraram dentro do cano da literatura do Uruguai, né? No Brasil, ele tem dois ou três livros assim, traduzidos, né? Inclusive, muito poucos contos, porque a obra dele completa tem muito mais contos que isso daí. E um desses aí é A Longa Viagem de Prazer, que é um livro que tem só contos que são maravilhosos, foi lançado pela LPM, e é um livro maravilhoso em vários aspectos. Só que tem um conto dele, que foi um conto que quando eu li, me deu essa sensação do prazer, mas também me deu uma tristeza, não é? Me deu uma melancolia por ter lido aquele conto. E esse conto foi uma experiência também interessante, porque eu coloquei na internet, eu não resisti, eu fui para a internet e disse assim, mais alguém leu o conto Solidão. Porque como é que a gente continua vivendo depois desse conto? Porque era uma dúvida realmente que eu tinha, como é que eu vou conseguir... O Gustavo, antes do conto, ele não existe mais depois do Gustavo, depois desse conto, é um conto de quatro páginas, como é que pode um conto de quatro páginas me fazer, me devastar dessa forma? E vários escritores assim vieram, e várias pessoas também, vários leitores também, vieram e disseram o seguinte, esse conto aí, eu me lembro ainda quando eu estava lendo em tal lugar, e esse conto me deixou uns três dias deprimido, esse conto me deixou uns cinco dias só pensando na história dele, esse conto volta, as frases dele acabam retornando para mim em outros aspectos da vida, e que bom que tu falaste isso, porque a gente não tinha como extravasar esse tipo de emoção que tinha dado o conto. Então, eu vou falar aqui alguns detalhes dele aqui, depois, quem quiser, eu posso enviar o conto, o conto ele facilmente encontrava na internet, não é tão difícil encontrar ele, mas, claro, está dentro do livro, e o livro tem outros contos que são igualmente maravilhosos. Mas eu vou aqui botar os trechos e eu vou ir mais ou menos explicando por que esse conto é memorável e quanto isso vocês vão lendo ainda. Para começar no conto, o Morozoli, ele descreve o personagem, ele já faz uma cena que a gente consegue ver nitidamente o conflito e os dois personagens principais do livro, do conto. Os dois personagens principais é o Domingues e um cavalo, só esses dois, só que toda a relação deles vai ser redimensionada dentro desse conto. Logo no início, ele já fala a respeito aqui, o Domingues, que se enxergar da lagoa com a ração do cavalo, Domingues é um homem velho, ele mora numa casa, numa casa no campo, sozinho, ele não tem família. E qual é que era o percurso dele? Todos os dias ele pegava um pouquinho de, pegava umas ervas, pegava algumas plantas e dava para o cavalo dele, que também tinha envelhecido com o passar dos anos. Seu velho cavalo, animal sem dentes, já muito fraco e com olhos opacos de nuvens dentosas. Mas era a única coisa viva, a única coisa que ele fazia todo dia era acordar de manhã, pegar as ervas e levar para o cavalo. Era o único alimento que o pobre cavalo podia comer. Enfraquecia olhos vistos e era certo que não sobreviveria o inverno que estava começando. Domingues, depois, a gente começa a construir aos poucos o personagem. Então, no segundo momento, começa a falar como era a vida dele. Domingues era uma pessoa como qualquer um de nós. Eu me recordo aqui muito da minha avó. A minha avó fazia isso também direto. Ela recebia uma aposentadoria baixinha. No dia que ela recebia a aposentadoria, ela comprava um cachorro-quente. E era assim, ela dizia o seguinte, é o cachorro-quente da festa, é o cachorro-quente da fartura. Domingues é a mesma coisa, só que depois, depois da fartura, vinha. No caso, tinha que esperar o mês inteiro até vir o dia da fartura, que era o dia da aposentadoria. E Domingues, a mesma coisa. Só que o Domingues tinha um detalhe ainda que ele foi procurar o sobrinho. E a gente vê essa situação muito claramente. E o sobrinho ainda gostava de dar alguns conselhos. Pô, tu é tão velho, ainda não aprendeu a viver. E Domingues pensava assim, que vontade de dar-lhe umas bordoadas nesse grupo. E quem ele pensa que é? Mas ele tinha sendo ele. Então, ele tinha. Até explicando aqui, não que fosse mal pagador, as provências da aposentadoria que eram pequenos. Quando os recebia, esquecia-se das contas e ia ao centro fazer compras à vista. Além disso, os primeiros dias de pagamento, gostava de ver vinho, queijo e doce em sua mesa. Mas também o Domingues, ele também estava devendo, por causa disso daí, estava devendo em todos os bolichos. Então, ele era uma pessoa que não tinha dinheiro e tudo. Mas o que acontece? Passa um menino, passa um menino ali pelo sítio dele, carregando, já é uma coisa que eu já acho assim meio dantesca, mas ele está carregando uma gata que tinha acabado de dar à luz a seis gatinhos. E o Domingues pergunta, onde é que você está levando esses gatos? Qual é a maldade que está aprontando? E aí o menino fala assim, eu tenho um circo novo na cidade. Não é? Eu vou levar esse gato lá porque eles pagam por animais para alimentar as feras que estão no circo. Domingues ali, ele olha o menino indo e ele olha para o fundo do quintal onde estava o cavalo velho, que o animal estava nas últimas, não havia dúvida, e ele começa a conversar com o leitor. começa a nos dar motivos, o cavalo está velho, ele vai morrer de qualquer jeito, quando ele morrer eu não vou ganhar nada. Então, a fiscalização sempre aparece nesses casos, então tem todo um diálogo que ele já estabelece com o leitor, que é para dizer o seguinte, olha, cara, a solução lógica é eu dar o cavalo para o circo e ganhar um dinheiro para eu poder pagar algumas contas. Essa é a solução lógica. Mas ele vai aos poucos nos convencendo. Um cavalo morto é um senhor problema. Fora do limite urbano, ele morre e é comido pelos corvos e tornava a olhar o cavalo e cada vez achava o cavalo mais magro e mais doente. Ele chega perto do cavalo, aí a gente começa assim, uma cena que já começa a construir, tudo sai da nossa cabeça. O cavalo se encosta nele, sempre faz assim, e quando ele dá meia volta e caminha na direção do rancho, o cavalo ainda, cavalo velho, cavalo fiel, segue a cabeça tocando em seus ombros, empurrando carinhosamente. É o que faz agora. Então, tem toda uma relação do cavalo confiar nele e dar o afeto para ele. O Domingues, ele pega e ele pensa assim, eu deveria vender esse cavalo para o circo. Mas antes de fazer isso daí, ele vai num bolicho. Aí tem uma cena que é uma cena de humilhação. Ele chega dizendo o seguinte, ah, tu não pode me vender fiado. E aí o cara, é um bolicheiro novo na cidade, ele fala isso, é um bolicheiro novo. Mas ele já tinha sido alertado pelos outros e diz assim, olha, para o senhor eu não posso vender fiado. mas quando o senhor tiver dinheiro no dia da aposentadoria, volta aqui. Ele até sai pensando assim, aquela coisa de orgulho. Diz o seguinte, nunca mais vou voltar nesse lugar aqui. Na saída, ele passa no circo para saber como é que funcionaria, quanto ele ganharia de dinheiro. Já para chegar, já tem toda uma descrição do cenário. No meio daquele cheiro de pasto, a gente já vê, já vê que é um ambiente sim que lembra muito o inferno do Dante. No meio daquele cheiro de pasto, urina e carne podra estavam as jaulas. Ele ia por um corredor às escuras, entre as jaulas. Percebia movimentos, gemidos, roncos, mas não enxergava nada. Somente ao parar para falar com o homem, notou oito ou dez pontos azuis como botões de luz que, sem dúvida, eram os olhos dos tigres e leões. Então, observem, a gente já tem toda essa cena. Ele passa entre os animais que estão ali, os animais todos famintos, todos os animais ferozes. Então, já tem todo um percurso que ele está fazendo, que ele está mostrando para o leitor, no caso, tudo que ele vai ter que fazer caso ele tenha que passar ali com o cavalo. O cara fala, desculpe, o dono do circo fala, olha aqui, a gente paga só seis, seis contos, não me lembro qual é o carmoelo, seis contos pelo animal vivo, mas tem que trazer o animal vivo. Aí ele diz, por que tem que trazer o animal vivo? Porque a gente mata ele aqui. Então, o Domingues pega, e se eu trouxer só o couro dele, ah, só o couro, eu só dou quatro. Aí ele perguntou, por que tem que trazer o animal vivo? Não, porque os animais, eles ficam se sentindo melhores quando são na frente deles, que eles são mortos. Domingues volta para casa e pega o cavalo. No outro dia, vinham bem devagar. Quem os visse quase não perceberia que caminhavam. Iam pela escuridão como se fossem outras escuridões que caminhassem. O cavalo ainda assim, ainda confia nele, trazia encostado em seus ombros, como empurrando, de certo para não perder-se. Domingues sentia aquela cabeça em suas costas como uma dor que viesse do cavalo. Quando ele chega lá com o cavalo, os bichos como que enlouqueceram, sabiam que aquilo era comida. Entregou ali no corredor, cheio de odores, astos e rugidos. Perguntou-me, como é que matam com aquilo? O homem com a lanterna iluminou uma enorme marreta cheia de sangue e cabelos. Agora, sim, antes da função. Os leões são velhos. Matamos o cavalo na frente, mas não damos de comer. Quando entram na arena, aparecem leões jovens. Ele deixa o cavalo, ele pega o dinheiro e aí ele volta para casa, sentia-se doente com náuseas. Entrou no primeiro boliche que viu, tomou duas ou três canhas, depois de passar no mercado, voltou para casa. Noite, ouvia os ecos da banda. A síntese da descrição do momento aqui é, no caso, é o que nos deixa mais imaginando o que está acontecendo ali, a traição que o cavalo deveria ter sentido para esse sacrifício que o homem tinha submetido a ele. Ouvir os ecos da banda, depois os rugidos e aplausos e música outra vez. Enquanto isso, o cavalo está indo. No céu, a estrela de luz do circo erguia-se com um barco ancorado. Quando chega nesse momento aqui, a gente já está se sentindo meio mal, mas aí que vem a chave, que é o último trecho, que é quando a gente coloca isso dentro da nossa vida. Era muito tarde agora, já não ouvia mais nada e tampouco ouvia estrela de luz. A noite se esvaziara de repente, restando apenas ele ao lado das tunas, esperando que amanhecesse, com o fogo apagado e um assado que não tinha comido. Não fumava, não pensava, não estava triste, não fazia nada se não estar na noite, até que se deu conta de que era uma tolice esperar o amanhecer. Não tinha nada para fazer no amanhecer, não precisava mais levar as gramas para o cavalo. Já não precisava trazer as ervinhas da lagoa. Nunca, nunca mais teria o que fazer. Nada, sempre o nada. Então começou a chorar. Esse é o final do conto. Por que esse final nos devasta? Porque a gente sente que o homem vendeu um amigo dele, vendeu literalmente o único amigo que ele tinha, o único companheiro que ele tinha. E detalhe, ele vendeu também, ele se entregou à solidão. A partir de agora ele não tem mais nada, ele não tem mais sentido no mundo. Ele não tem mais objetivo nenhum, porque o único objetivo que ele tinha todos os dias de manhã era acordar e levar umas gramas. Mas o mais importante de tudo, a gente começa a colocar isso na nossa vida. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca se sentiu traído por uma pessoa que era completamente de confiança? E quem nunca se sentiu solitário depois que essa pessoa também nos abandonou? É um sentimento muito humano quando a gente vai pensar, porque ao mesmo tempo que a gente fica pensando, puxa vida, o cara, a pessoa nos traiu e tudo, ao mesmo tempo a gente se sente com saudade da pessoa. É uma coisa, é um detalhezinho muito humano, mas isso aí o Morosoli conseguiu colocar como ninguém dentro do conto dele. Isso aqui, eu só estou falando, esse é um conto do Morosoli, tem outros contos maravilhosos, mas esse conto aí é um conto que toca muito, isso aí fala muito com algum aspecto que é muito humano, nosso, é um aspecto que é muito interno de cada um, cada um tem uma maneira de interpretar esse conto e eu vou dizer, eu já li esse conto uma série de vezes, cada vez eu tenho uma interpretação diferente. Ele tem quatro páginas, é um conto super sintético, ele é um conto que tem dois personagens que tem um conflito muito claro, mas ele é um conto que cada vez que conversa comigo, ele conversa de uma forma diferente. Então é isso que é o que eu pretendo fazer no curso até do Prazer da Leitura, é trazer à tona esses contos e mostrar os detalhes, por que a gente se sente arrebatado, qual é o sentimento que esse conto nos evoca? Então, sim, só falando mais ou menos como é que vai ser o curso, já chegando bem para o final aqui já, literatura então como catedral vão ser seis encontros, em cada encontro eu vou falar de dois autores e cada encontro tem um tema que eu vou tangenciar dentro dos contos dos autores, que eu vou disponibilizar depois. Então no primeiro encontro eu vou falar da elegância, porque é necessário para escrever ter uma certa elegância, não estou nem dizendo elegância com palavras difíceis e tudo, não, é elegância da maneira com que tu te apresenta ao leitor e isso daí depende até, é uma espécie assim, é uma forma educada de chegar para o leitor e dizer, eu quero te apresentar a história, então eu escolhi dois autores que para mim são exemplares, o Mopassan, um escritor francês, que é assim, eu vou falar, tem um conto dele que eu escolhi que ele fala a respeito de uma situação extremamente humana de uma mulher que fica chateada por não ter sido cantada por um estuprador, é uma coisa completamente humana, tu vai pensar, meu Deus, que horror, mas a maneira que ele coloca, o conto se define só por levantar de sobrancelhas, esse é um dos contos que eu vou falar a respeito dele, depois o Bior Casares, Bior Casares, um escritor maravilhoso argentino, o Cortázar até, todo mundo que lê Bior Casares fica pensando, meu Deus, como eu gostaria de escrever que nem esse homem, que ele escreve com uma elegância, escreve assim, com tanta vontade, com tanta graça, que a gente nem vê o peso de uma história, então o próprio Cortázar tem um conto que diz assim que o sonho de todo escritor é ser Bior Casares, e é verdade, mas é um sonho também de todo leitor ter essa elegância no trato, mas claro, vou falar a respeito de outros contos dele também. No segundo encontro, falar do cenário, a importância da construção do cenário, para qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente vai pensar como é que o cenário se articula dentro dos nossos dramas, e aí eu escolhi dois escritores, no caso um aqui, o Sérgio Fará, que é um dos maiores contistas que o Brasil já teve, que tem assim, descrição de cenários maravilhosos, Noite de Se Matar um Homem, é um conto perfeito, Guapiar com Frangos, outro conto assim, bem, ele entrou nas antologias, todos os melhores contos do Brasil, sempre tem isso daí, mas ele traz muito essas paragens do campo, ou até as paragens da cidade, tem um conto que eu botei que tem o Hotel Majestic, do passado, que ele traz, no caso, ele traz de novo a vida, e depois o Juan Carlos Zonetti, escritor uruguaio, que tem toda essa questão dos cafés, toda a vida de Montevideo, ele traz para dentro, não é, dos contos dele, e que fazem com que a gente respire um outro ar, respire toda uma outra situação de vida com base no cenário. Depois, no terceiro encontro aqui, vou falar um pouco da atmosfera, a atmosfera é tudo aquilo que cerca o conto que não necessariamente esteja vinculado ao cenário, mas é aquela sensação que a gente tem de que algo vai acontecer. Então, aqui, dois aqui que são maravilhosos, até nessa questão, Horácio Quiroga, escritor que eu tratei no meu mestrado, que eu gosto muito, que tem uma série de contos de terror, são dois escritores, inclusive, até que dá para dizer que são góticos, a diferença é que o Edgar Allan Poe, ele é o criador, praticamente o criador do gótico, um gótico mais americano, e o Horácio Quiroga é um gótico mais latino-americano, então, aquele terror que fica dentro da floresta, as cobras, o mistério que se esconde nela, então, vou trazer três contos dele que são exemplares disso aqui, e do Edgar Allan Poe também, o Edgar Allan Poe é o criador do gênero do conto, e uma das pessoas que melhor soube desenvolver a atmosfera, tudo que deixa em casa a sensação, um dos contos nós vamos falar é Berenice, Berenice é um conto que trata sobre dentes, aí tu fica pensando, mas dentes e tudo, mas que conto, quando a gente olha, quando chega no final, na arrebatação, no arrebatamento que ele nos gera, tem toda essa questão da atmosfera, então, às vezes, na leitura, a gente busca essa coisa de se embebedar de uma atmosfera, e os dois próprios até, eles são, bem, os dois são teóricos também a respeito da importância da atmosfera. Depois, no quarto encontro, o jogo, porque existem também uma maneira de escrever que se situa no jogo, o jogo que a gente trava, que um autor trava, no caso, com um leitor hipotético e com outros autores. E aí eu trago dois escritores bem conhecidos, um é o Boris, escritor argentino, que praticamente a vida dele foi toda, a produção contística dele, principalmente os contos, nem tantos poemas. Sempre foi esse jogo com o leitor, com uma paralela que nunca se encontra com a outra, não é? E que pressupõe uma série de leituras, uma série de conhecimentos, e pressupõe uma série de outros diálogos que você está tendo com outros livros. Então, quando você vai ler um conto dele, você está abrindo o horizonte para entrar dentro da biblioteca de Babel, que eu nem coloquei ali, porque eu coloquei três contos dele, onde o jogo se estabelece num outro texto, só que o dele é o final, ou início, ou meio, num outro texto ainda. Então, vou mostrar esses daí. E depois, ali, já faz alguns teles, que também faz a mesma coisa aqui no Brasil, que estabelece uma série de jogos intertextuais, de brincadeiras com o leitor, que o leitor, às vezes, não observa no primeiro momento, mas depois, quando você vai ler o outro conto, você começa a achar uma série de ligações entre eles. Então, a Lígia Fagundes Telles é outra que usou muito essa estrutura do jogo, principalmente por conhecer muito a produção literária que tinha. Depois, já, no quinto encontro, a força bruta, porque ainda existe um componente na literatura que é aquela força que vem, aquele jogo, aquela energia, aquela erupção que tem que ser necessariamente consolidada dentro de uma obra. Então, escolhi dois autores com quatro contos do Hemingway, até porque tem um conto que é bem curtinho, e o Hemingway, outro também, que fez teorias do conto, a famosa teoria do iceberg, que o escritor só mostra, no conto, só mostra a pontinha do iceberg, a história oculta está toda escondida debaixo, no caso da superfície. Então, o Hemingway tinha que aparecer até por causa dessa questão e porque também tinha muito isso de botar a situação, o personagem escrevia com gana e muitas das coisas da vida dele também passaram para dentro da obra. E o outro é o Isaac Babel, um escritor russo também, muito bom, ele escreveu contos de Odessa e o Exército da Cavalaria, ele andava com o Exército ou vivendo em Odessa e ele pegava e ficava olhando quais eram os dramas. Então, vou trazer alguns contos que são bem fortes dele ali, que são contos que ele expressa muito de uma indignação com uma situação humana. depois, já no último encontro, a contenção. Porque depois da força bruta, do jorro, do arrojamento, a gente precisa saber conter, a gente precisa saber trazer as coisas para a nossa vida e deixar dentro de uma estrutura. Então, aí são dois contistas maravilhosos, também o Chekhov, que é um, praticamente todo mundo que vai falar, inclusive até boa parte dos outros autores que eu citei aqui sempre citam ele como um autor que buscou sempre a contenção, buscou como botar a história com o mínimo de palavras. Eu vou trazer detalhes a respeito da vida dele, como é que ele pensava nisso, da estrutura que ele usava nos contos, não é? Chekhov sempre dizia, vocês tenham a emoção, mas não escrevam com emoção. Isso daí, porque ele entendia que quando nós escrevemos com emoção, a gente acaba estragando a emoção e não passando a história. Então a gente tem que escrever sem emoção para a emoção vir à tona. Vou falar também de um conto que acho que é do Chekhov que eu listei aí, que é um dos contos mais abismantes que a gente pode ver, quem leu vai saber do que eu estou falando, que é o Angústia, que é um conto construído só com cenas que nos deixa pensando meu Deus do céu, quem não esteve nessa situação hoje? Como é que o cara conseguiu chegar tanto numa coisa que é completamente humana, que é a capacidade, a vontade de falar algo e não tem quem possa escutar? Depois a Catherine Mansfield, que é uma escritora também super sutil, vai somente nos detalhes, mas que ela vai pensando uma série de situações humanas e trazendo para dentro dos contos. Então os objetivos é apresentar algumas obras que falam com o que temos de mais humano dentro de nós. Vou trazer uma série de contos, vou mostrar ali contos até alguns que surpreendem, alguns que dão um certo nojo, alguns que deixam a gente com um sorriso bobo na cara, alguns contos que deixam a gente melancólico. Não é, mas contos que falam o que a gente tem de mais humano. Discutir, claro, alguns valores universais vai ser interessante até ver como é que as pessoas veem, porque cada um vai ver o conto de uma forma diferente, isso eu já posso dizer, porque eu já conversei sobre esses contos com outras pessoas e cada um teve uma abordagem. Depois de resgatar o prazer de ter uma boa história e conversar sobre ela, sem nenhuma necessidade de ficar botando freio, sem não conversar a respeito de uma boa história. Era isso que a literatura começou, com pessoas em torno de uma fogueira contando histórias. Era para afastar o medo da noite, não tem coisa melhor do que a gente pensar em termos da literatura. E depois revelar os cantos ocultos dos contos e mostrar a estrutura da catedral que levanta eles. Então, esses são os objetivos maiores. E vou deixar com uma provocação para o final, qual foi o último texto que vocês leram e sentiram de verdade? Isso é algo que eu fiquei me perguntando porque foi outra pergunta que surgiu em uma entrevista e eu me recordo nitidamente qual foi o último texto que eu li e que me fez sentir algo de verdade. E até eu posso compartilhar com vocês, foi um livro chamado Crônicas Marcianas, que vocês vão dizer, meu Deus, o que isso te fez sentir? Do Rei Bradbury, que é um livro maravilhoso, que é um livro que eu chegava assim, a cada página que eu ia lendo, eu queria que ele não chegasse no final porque ele estava tocando em cordas do ser humano que são muito diferentes, em cordas muito íntimas minhas, para notar que o grande problema da humanidade, na realidade, a gente pode sair de outros planetas, mas se nós levarmos os nossos problemas para os outros planetas, nós vamos acabar também estragando os outros. Então, é um livro que me emocionou muito em vários momentos e me deixou muito sensibilizado. Então, deixo isso aí como uma provocação para vocês, o último texto que vocês leram e me sentiram de verdade. Então, até para vocês olharem dentro da biblioteca mental de vocês, dentro dos pensamentos, dentro das lembranças, qual foi aquele texto que eu li que ficou de alguma maneira reverberando em mim. Terminar de compartilhar aqui, então. Gustavo, prazer imenso te ouvir e, assim, é um encontro tão prazeroso, assim, dia de manhã, bacana, a gente renovar, acho que esse encontro serviu também para renovar o poder da literatura nas nossas vidas, de como é importante a literatura para nós, para a nossa formação, para a nossa reflexão, e esse conto do Morozoli, que, assim, daqui a pouco eu vou ter que ligar para a minha terapeuta, porque acho que eu vou ficar mais seis meses sem sair de casa, sem sair da cama, sem nem ter lido um conto, só de te ouvir, mas isso a minha terapeuta depois resolve. mas, assim, me lembrou muito um filme que agora tu colocaste essa provocação, que foi o último texto que a gente leu, que realmente nos impactou, e eu, de momento, não lembrei de nenhum texto, mas lembrei de um filme que foi indicado, é o filme indicado da nossa próxima, da nossa revista que sai agora na próxima sexta-feira, que foi indicado pela Carla Oliveira, que é a nossa colunista de cinema, eu não vou dizer qual é o filme, porque para conhecer o filme tem que assinar a revista, mas é um filme que fala muito sobre essa questão da cumplicidade, da solidão, também tem essa relação da cumplicidade com o animal, e, poxa, o texto me levou diretamente para esse filme, que é um filme super recente, um filme peruano, que o pessoal aí sexta-feira vai descobrir qual é, e, mas... Ficou curioso também. Ficou curioso. A partir e depois eu libero qual é o filme. Mas foi um filme assim que eu assisti, logo que eu recebi a coluna da Carla, li a coluna, como eu sou editor da revista, leio todo o material, tipo, pai, eu preciso assistir esse filme, assistir o filme e, assim, a vontade que eu tinha era de não sair de casa pelos próximos 15 anos. e, realmente, assim, é o tipo de obra que nos coloca, realmente nos coloca a pensar, nos coloca a refletir a questão de existência e também de responsabilidades, de ressignificar as coisas, e eu acho que a gente anda num momento muito sensível, né, e que é convidativo a esse tipo de reflexão. e eu adorei esse encontro contigo e a Gabi Silva está aqui embaixo. Agradeço muito a Gabi por ter feito esse mês de campo entre nós. Oi, Gabi. Gabi, super obrigado. Eu falei, viu? Tanto tempo que a gente está aí nesse namoro com o Gustavo que, finalmente, então, a gente conseguiu. Gustavo, além de um grande amigo, a gente conversa muito sobre literatura, é sempre muito bom ouvi-lo. Ele tem uma perspectiva, o Gustavo, ele tem a capacidade de fazer a gente sair correndo da palestra dele e querer comprar todos os livros do qual ele fala. Ou de ficar fechado, ou de ficar deitado na cama, tapado até o pescoço por seis meses. Exatamente. Eu disse, viu? Olha aí, olha aí. vão ser mais alegres. Eu sou um oráculo. Eu disse que o Gustavo ia ser ótimo. Que bom, Gabi. Muito obrigado. Muito obrigado por esse meio de campo. Vai ser um prazer receber o Gustavo aqui na nossa programação. Então, não sei se alguém... Vamos dar uma olhadinha aqui. O nosso chat tem tantos comentários. Comentários e elogios. Obrigado. Não sei se alguém gostaria de abrir o microfone, fazer algum comentário, fazer uma pergunta diretamente para o Gustavo. Ou falar de algum livro que leu, alguma coisa que se sensibilizou, quem sabe. Às vezes, cada um tem uma maneira diferente de ser tocado por algumas histórias. Gustavo, vamos falar. Fala, fala, Gabi. Quando falaste dos contos, aqueles contos que marcam a gente, quando eu tinha 11 anos, eu ganhei da minha irmã mais velha para gostar de ler contos. Então, tem um conto do Tchekhov chamado O Bilhete Premiado. Sim. Esse conto me derrubou, eu tinha 11 anos. Até hoje, esse conto faz parte do meu imaginário, daquela densidade, daquele homem que a gente não sabe ganhou, não ganhou, mas para fazer a mulher sofrer, não é? Ele não revela. Eu adoro aquele conto, adoro. Tchekhov é maravilhoso. Ele tem aquele conto, acho que é Kiridinha, não é? Que é impressionante também, que a mulher, a cada casamento, ela modifica e ela mimetiza as capacidades do outro homem. Então, ela fica igual. Então, aí morre o homem, ela casa de novo, ela troca. O Tchekhov não fala nada ainda, mas fala daquela nossa capacidade humana de sempre tentar ser igual ao nosso, ao companheiro, à companheira, não é? Então, tem esse detalhe. Tchekhov é maravilhoso, não é? Então, boa lembrança essa do pai gostar de ler contos, não é? É, para mim, do Tchekhov, acho que o conto que... Acho que foi o primeiro conto do Tchekhov que eu li e que eu lembro até hoje. Isso faz muitos anos, muitos, muitos anos. e é o conto da Cadela Castanca, que é um conto sensacional. Sensacional. E acho que de livro, acho que o último livro que realmente me deixou, sabe, não bem embrulhado, mas aquela sensação de me pegar várias vezes ao dia pensando, pensando na história, pensando na narrativa, é um livro chamado O Filho da Mãe, do Bernardo Carvalho, que, para mim, nossa, assim, foi um conto que realmente... Eu sempre fui muito ligado com essa história da... Sempre curti muito a história da Rússia, a trajetória da Rússia, principalmente a história contemporânea da Rússia, esse processo, assim, de solução da União Soviética e depois toda essa situação complexa que a Rússia trava, a partir das guerras dos Balcãs, tudo... O Filho da Mãe foi um livro que realmente me balançou e ainda muitas vezes eu me pego pensando nessa narrativa. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? A Rússia tem uma produção maravilhosa, isso que eu nem coloquei os autores que também gosto mais, o Pushkin. O Pushkin, para mim, é uma força da natureza, não é nem um ser humano, aquilo, porque ele escreve drama, escreve comédia, ele escreve teatro, ele escreve poema e não tem erro em nada, tu te sente arrebatado por ele. Então, Dostoiév, nem precisamos entrar no ramo da literatura. Sim, é uma produção imensa, sim, e realmente de um impacto impressionante. Pois bem, pessoal. A Eloá. Sim, eu só quero agradecer muito, achei sensacional a tua abordagem e vou seguir teu curso, com certeza, e me reavivou a vontade de, vou buscar de novo esse prazer de ler, porque realmente eu sou uma dessas que estou nesse período de, sei lá, de nostalgia do livro, sabe? E eu acho que é uma boa oportunidade, eu acho que tu vai me devolver esse prazer e eu espero bastante isso. Ah, pode apostar que vai. Aplausos pra ti, ó. Maravilhoso. Muito bem, Anny. Gostaria de saber como é que vai ser, tu vai mandar antes os contos? Sim, sim, eu vou, eu já escaneei eles, não é? Eu vou transformar em PDF, vou deixar numa pasta no Google Drive ou posso mandar por e-mail, quem quiser. Não tem problema, assim, são todos contos curtos, não estão, não tem nenhum ponto assim. Não vai dar tempo de ler todos, né? Vai ler algumas partes do que... Isso, isso. E falar mais genericamente sobre eles, assim, ou até responder alguma coisa, e até falar de outros contos também, desses autores também, né? mas eu vou disponibilizá-los antes, sim. Ótimo. Agora, por e-mail ou por Google Drive. É isso tudo, assim, a Tirsa administra isso com os inscritos. Renata, por favor. Oi, oi, Gustavo, tudo bem? Muito bacana eu escutar você. Já fiz minha inscrição nesse meio do caminho aqui, enfim, vocês devem estar recebendo aí. Tô super animada e eu me vi ali quando você comentou do Sidney Sheldon, alguns Michael Christian no passado, eu lembro que meus pais tinham esses livros, então minha infância foi Agatha Christie, foram esses livros mais estrangeiros, minha infância não foi com livros nacionais, literatura brasileira, e eu tô me descobrindo agora no mundo dos contos, na verdade, eu comecei a escrever e eu achei que eu gostava de romance, tanto de ler quanto de escrever. Não escrevi mas, enfim, os contos eu fiquei fascinada porque são, eu nunca tinha me atentado a eles, são histórias curtas que você coloca tudo ali, mas fica coisas ocultas e cada um tem uma visão, então eu tô encantada, vou lançar agora meu livro de contos que surgiu num projeto de um, dois meses atrás, foi bem rápido assim, mas eu tô bem fã de estar no curso porque eu quero ver a tua visão sobre isso, você tem uma estrada muito grande aí, eu sou de Curitiba, sou tua vizinha aí, né, de estado, então tô bem feliz e acho que vai ser fantástico. Obrigada pela conversa de hoje. Obrigada, Casamundi, também por oportunizar esse curso. Ah, legal, Renata, que bom te receber isso e essa é uma das coisas boas, né, desse momento, dessa vida, dessa vida eletrônica, né, a gente poder fazer a Casamundi chegar a outras cidades, outros estados e levar, assim, os nossos, os nossos docentes até vocês. Obrigado pela participação, Renata. eu não cheguei a comentar só, Renata, mas eu tenho dois livros de contos e um romance, né, e os meus dois livros de contos, eu adoro eles também, eu adoro todos os meus três livros, acho que eles foram todos escritos na sua época certa, e os livros de contos, assim, eu acho que é mais difícil escrever do que um romance, porque no romance você ainda pode, algumas partes não precisa ser tão bom quanto no conto, não pode ter uma frase errada, então é uma arte, é muito difícil, as pessoas às vezes não valorizam tanto o conto, porque elas acham que já é um resumo do romance, muitas pessoas já me disseram isso, mas um conto, um conto bem escrito enche o dia da gente. Quem me falou muito de você, a Ivana Arruda Leite, eu faço oficina com ela, ela super te elogiou, aí tua fã, e ela que me ajudou o curso. O Gustavo tem um conto que quase me fez nunca mais escrever na vida, eu te disse isso na época, porque, meu Deus do céu, é um conto inesquecível, é um professor, um aluno fazendo as contas, ai, meu Deus do céu. O melhor é quando eu estou divertindo, e esse conto eu me diverti bastante escrevendo. Uma observação, eu olhei agora o site da Casa Mundi, e na agenda não está aparecendo o curso. do Gustavo. Pelo menos, eu estava olhando agora mesmo. Qual é a data inicial do curso? É 16 de junho, está ali, acabei de mandar o link aqui para um interessado. É uma foto... 16 de junho... Ah! Isso é uma foto de uma moça lendo ali, não é? Tem razão. É, agora achei. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos nos reencontrar, não é, Gustavo? Vamos falar de literatura, que a gente gosta bastante. Depois o Gustavo... Eu sugiro fazer um curso com o Gustavo sobre Filipe Grote, que ele é especialista. A gente gosta bastante já, né? Eu tenho uma sugestão, é que o Gustavo também apresente um ponto dele. Ah, sim! Agora as pessoas estão falando, eu acho que seria muito interessante ouvir do próprio autor, qual é o seu empuxo, quais são os seus sentimentos para escrever uma determinada obra. Que tal? Olha, seria interessante. Vamos gravar agora. Eu concordo. Considere a sugestão. Porque é engraçado quando a gente vai falar a respeito dos nossos próprios contos, que a gente fala como é que surgiu a ideia, de vez em quando a ideia surgiu de uma coisa completamente diferente, e quando a gente explica como é que a gente desenvolveu a ideia para botar dentro do conto, as pessoas ficam pensando, cara, eu nunca ia imaginar esse percurso. E dá outro sabor para o conto, claro. Eu já fiz palestras falando a respeito da construção dos meus contos, e até eu, de vez em quando, as pessoas dizem o seguinte, ah, o teu conto ficou diferente, porque as coisas ficam diferentes depois que a gente explica como é que é feito. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado, então, pela presença de todos e todas vocês. Gustavo, mais uma vez, super bem-vindo para a gravação da Casa Monde. para nós é uma honra te receber aqui. Semana que vem, então, nos encontramos no curso, dia 16, e a todos vocês, uma ótima semana. Amanhã temos mais literatura aqui na programação da Casa Monde. Vamos receber o professor Lucas Amberlan, que vai falar sobre o Brasil, o folhetim, sobre esse gênero do folhetim, o Brasil diz sim ao folhetim. Então, eu acho que o folhetim é um tipo de escrita, de forma, que deu muito certo no Brasil. Acho que é a cara do Brasil. Deu origem, a boa parte da nossa essência, assim, dentro do mundo, a comunicação, a novela, a série e tudo mais. Então, amanhã, 19 horas, temos o encontro com o professor Lucas Amberlan. Fica aqui o meu beijo, meu abraço a todos vocês. E, mais uma vez, Gustavo, muito obrigado. Gabi, super obrigado por essa indicação. Aplausos para ti, Gustavo. Um abraço. Até a semana que vem. Um abraço. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.